O trabalho do IMEP consiste na certificação e calibração dos radares em todo o estado O objetivo é saber se os equipamentos estão operando dentro das normativas do Inmetro Até agora, 10 radares foram fiscalizados na capital Todos os radares da Avenida João VIII, justamente para que a gente possa certificar esses radares Há essa necessidade dessa certificação pelo órgão delegado do Inmetro aqui no estado do Piauí E também para que a gente possa fazer a calibragem dos radares É essencial que a gente faça esse trabalho de calibragem também Para que os nossos motoristas, os nossos condutores não sejam penalizados de uma forma errada Então será feito esse trabalho de certificação de todos os radares de Teresina e do estado do Piauí Como também o trabalho com o comitante de calibração dos radares A gente faz essa calibração para saber se o radar está realmente marcando a quilometragem correta Esse trabalho segue até quando, Fernando? O trabalho segue até que a gente finalize todos os radares do estado do Piauí Alguma irregularidade já foi encontrada? Até o momento não Até o momento todas as calibrações estão dentro dos parâmetros do Inmetro